Aqui, ali, alá, Deus, Jeová, pense o que quiser pensar. Eu estou no universo e o universo está em todo lugar. No fundo do poço há lobo, dragão e dobro soltando fogo. Sinto-se foco e não é foco. Sofro, mas subo com gosto até o topo sem ficar louco. O processo é lento e violento. Eu lamento por dentro, mas aguento tormento. Não sou 100%, mas tenho talento. Fui escravo do meu ego, dominado na merda, estava cego. Deseado e perdido do caminho, o erro era o certo. Com medo, intimidado até a alma, não via outra face. Drogado, viciado, apaixonado, iludido, não foi fácil. Detido, bandido, de autoestima no lixo, vivi no apedo. Dependente, carente, preso e detido, fiquei mesmo. Diz o ditado que cadeia é para homem. Mas de verdade, a liberdade não tem preço e nem dono. Fingir é tempo perdido. Se fazer de vítima não faz sentido. Fechar os olhos e não assumir o próprio prejuízo é drama de esquizofrênico ressentido. Do mesmo modo que eu me perdi, muitos estão perdidos. Mas nem tudo está perdido. Se encontrar é preciso. Não podemos nascer, viver e morrer sem mesmo ter existido. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA AAAAAAAY!